Sabe esse amor não tem jeito Chorando em prantos e pensando nela Quero viver para sempre Uma paixão ardente somente eu e ela Ela me fez saber Como é bom amar de verdade Ela me fez sentir O quanto dói uma saudade Paixão te pego no mundo Quero um beijo profundo Ardente e molhado Paixão que toca no fundo Pede só um segundo Pra me deixar suado Os sentimentos atados Rápios entrelaçados Corações avalado Sempre quero ter seu amor Meu prazer, meu pecado Ela me fez saber Como é bom amar de verdade Ela me fez sentir O quanto dói uma saudade Paixão te pego no mundo Quero um beijo profundo Ardente e molhado Paixão que toca no fundo Pede só um segundo Pecado O quanto dói uma saudade O quanto dói uma saudade Pede só um beijo profundo Pede só um beijo profundo